Tivemos várias reuniões bilaterais importantes entre os cinco bancos de desenvolvimento dos cinco países BRICS. Esse é um processo de cooperação que já vem se desenvolvendo há cinco anos. Sucessivamente, priorizamos primeiro o intercâmbio de informações, o treinamento e o maior conhecimento mútuo. Posteriormente, desenvolvemos a possibilidade de operar com moedas locais e trocar garantias entre nós. Nesse sentido, o BNDES vem se esforçando para que essa cooperação com bancos dos BRICS se aprofunde e se aperfeiçoe. Agora, olhando para o futuro, toda essa cooperação ganhará maior expressão a partir do momento em que se criar um banco dos países BRICS. Porque essa nova entidade, claro que poderá tirar proveito das experiências dos nossos países e dos seus respectivos bancos de desenvolvimento, mas também se tornará certamente mais um parceiro da rede de bancos nacionais de desenvolvimento para projetos em vários outros países em desenvolvimento, inclusive na África, que é o continente, digamos assim, onde a carência é maior. Nesse sentido, abrir-se-á mais espaço de mercado para diversificação das exportações brasileiras. É claro que as nossas commodities continuarão tendo um peso relevante em função da elevada competitividade que o Brasil tem. Mas o desenvolvimento de enormes mercados estará facilitado na medida em que os países em desenvolvimento possam crescer mais rapidamente. Essa é uma contribuição que o banco dos BRICS poderá dar porque a carência de crédito de longo prazo, especialmente para infraestrutura, hoje é muito grande. Há um déficit de pelo menos 800 a 900 bilhões de dólares ao ano em investimentos infraestruturais que poderiam se realizar nos países em desenvolvimento e não se realizam por falta de crédito de longo prazo. Então, nós enxergamos que esse banco poderá ser mais um fator de desenvolvimento no mundo, à medida em que ele possa ampliar a sua escala e se juntar a outras forças nos respectivos países, continentes para financiar o desenvolvimento.